Oh Deus bendito, sou pequenino, mas a caminho pelo Teu ensino Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus Vivo, alegre, em paz te sigo, nada receio, pois estou contigo Neste deserto em Ti me abrigo, já me fizeste cidadão dos céus És minha força e segurança, és meu apoio, minha esperança És minha vida, é confiança, já me fizeste cidadão dos céus